Aí amigos, um dia para ficar na história aqui na região do Vale do Paraíba, principalmente na Cidade Aparecida, é o local que a gente sempre está mandando vídeo para vocês, não deu para mim entrar dentro da cidade e fazer os vídeos lá, porque eu estava com compromisso lá em Taubaté, então eu vinha fazendo um trabalho em Cachoeira Paulista, Cachoeira Paulista, Lorena, e quando eu vi essas nuvens, olha para você ver, olha o tipo de nuvem, não é brincadeira gente, o que caiu de água, o que caiu de água aqui na região, aqui no fundo do Vale, Roseira, Aparecida, Taubaté, região de Taubaté, mas a que mais foi aqui na região, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, tudo aqui gente, alagou tudo, né, foi muito difícil, até em Aparecida, teve que ter óbito, né, uma senhora veio a falecer, né, na correnteza, foi salvar o neto, Buscau Neto na escola, e aconteceu essa tragédia aqui em Aparecida, as ruas super lotadas de água, é o relato que os nossos irmãos mandavam, né, a gente via aqui o pessoal fazendo, mandando vídeo, o que os acontecimentos da cidade acontecendo na chuva, depois passou a chuva, né gente, depois passou a chuva, veio a notícia das tragédias, né, muita lama, né, locais lá que o carro ficou dentro da água lá, até a altura do teto, muito locais que a água vem, e não tem como pra onde sair, estamparam todinho, né, só construíram nos locais dos rios, né, onde as águas tem que correr direto direto ao rio Paraíba, Então, tudo, as construções, tamparam a passagem das águas, quando acontece uma chuva como essa, que hoje, depois das 5 e meia, começou aqui 5 e meia de antes, gente, começou essa chuva, muito difícil, derramou água de verdade aqui, muita água aqui em Aparecida caiu, muita água mesmo, e é isso aí que eu estou mostrando aqui, vocês vão ver o tanto de água que derramou, né, na direção ali de Aparecida, e eu, por acaso, estava gravando as nuvens, e vi cada tipo de nuvem, estava preocupado, né, porque a gente conhece a região e os locais aqui como que é, e a gente preocupa muito com as vidas das pessoas, né, na estrada, pessoal que está na estrada, né, os motoristas, as casas, né, em costas de morro, né, o pessoal que fica em lugar de área de risco, que mora, tem muitos locais de área de risco aqui na região, que também, né, gente, que o pessoal não tem condição de comprar num lugar seguro, porque é muito caro, aí acha o local baratinho, e faz sua casinha para viver, né, é difícil, mas e para vocês, é isso que eu estou dizendo para vocês, ó, já começou a chuva, e olha para você ver como que está a chuva, como que foi a chuva aqui, ó, já chegou em Aparecida, gente, isso aqui já está chegando em Aparecida, Aparecida, é, é, o tempo fechou aqui em Aparecida, chegando em Aparecida, que aí foi um tormento de água, gente, muita água mesmo, olha para você ver, ó, ó, olha para você ver, quanta água, vai aumentar, tá aumentando, ó, aí tem que diminuir a velocidade, derramou a água mesmo, né, nossa, ficou com mais de 20 centímetros de, 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 de água na rodovia, né, muita, muita água, os carros teve que parar, maneirar de uma vez para a outra, não chegava lá, ficou dentro de uma caixa, ó, o bondinho lá, ó, o bondinho, beleza, às vezes, aí você vê como que é Aparecida, vendo o bondinho, passando no cabo, então, aí para você ver, gente, é só Deus na causa, né, a gente, é, gravamos esse momento, né, esse momento triste, né, porque essa chuva fez estrago aqui em Aparecida, fez estrago, e a gente fica, é, orando para que não acontecesse muita coisa, né, é, que o povo que está lá, coitado, né, nos locais, nos locais, nos locais de risco, que Deus cuide deles, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau galera, fui fiqui curioso, mas, tchau, 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 E aí